Música Diário mais voltando na nossa cozinha aqui com a Ecoplay Tour, né? A Elayne Cardoso e a Ju Rocha, Ju é guia de turismo aqui, né? Companheira de profissão ali, né? Eu já falei que um dia eu volto. E a Elayne, também empresária lá da Ecoplay. E aí a gente já falou aqui no primeiro bloco, né? Sobre o City Tour, a novidade do City Tour em Teresópolis. Mas, pra gente explicar aqui essa receitinha da Fanta Laranja Natural, né? Da onde que surgiu e quando é que a gente vai tomar, então, no passeio, né? É, você tá convidada. Ah, é? Pra fazer o passeio com a gente domingo agora, né? Que a gente vai ter um passeio rural e lá no passeio a gente tem todas essas receitinhas, assim, naturais. E esse suco é uma receita de família da propriedade que a gente vai estar visitando lá no domingo. Muito legal. E a saída vai ser da onde? De que horas? Da feirinha, oito e meia da manhã. Oito e meia. Porque o passeio é puxado, tá, gente? O passeio é bastante lá por aquela região de... Bom sucesso. Bom sucesso, né? E tem muita coisa pra acontecer por ali. Tá sempre acontecendo, na verdade, né? E aí, agora, vamos explicar aqui pro pessoal de casa, Elayne, o passo a passo dessa Fanta Laranja Natural aí. Isso aqui é a metade da receita, tá? Geralmente, feito com três litros de água, nós vamos fazer com um litro e meio. Tá. Uma raspa, a gente, nós preferimos raspar, né? Porque a laranja tem que ser a casquinha da laranja e não pode pegar a parte branca, tá? Só essa parte amarelinha. Então, nós usamos um raladorzinho. Tá. Só a raspinha, então, do amarelinho mesmo. Isso. É porque o branco, ele vai amargar um pouquinho, né? É, deixa amargando, né? Então, vamos lá. A raspa da laranja, conseguiu? Então, eu peguei três cenouras, né? Pequenas. Tá. Se for orgânica, gente, melhor ainda, tá? É orgânica. Não, mas eu sei que é orgânica. Então, você, de casa, se for orgânica, melhor ainda. Meu Deus. São três cenourinhas, a raspinha. Isso, três cenourinhas, a raspinha. Não dá laranja. Dá laranja. Isso, não fica muita coisa, é pouca coisa, mas é isso mesmo, né? De uma laranja. Um copo grande é mais ou menos isso mesmo, né? Meio copo, né? É, meio copo. É, meio copo. Suco de limão. Esse copo é grande. Açúcar a gosto. Tá. Nós usamos a cristal. Orgânico também. Orgânico também, né? Ah, que bom. Açúcar cristal orgânico, mas pode ser o demerara, né? É, o demerara também, fica uma delícia. Só não pode ser açúcar refinado. Por favor. É, isso é complicado. Por amor de Deus. De jeito nenhum. Super fácil. E essa água, lembrando que pode ser a água com gás, né? Isso. Ou água natural. É, com gás para as crianças é interessante. Então, pode ligar. Vamos lá. Opa, encheu demais ali. Não tem problema. A gente faz assim, ó. Bota só um pouquinho aqui, ó. Melhor, né? É, porque ficou muito cheio. Bota só um pouquinho aqui. Pode bater mais um pouquinho. Só mais um pouquinho também. Aí a gente bota nesse aqui, para ficar bonito. Bota. Pronto. Sem mistério. Não, é super fácil de fazer. O ideal é deixar de um dia para o outro, né? Para pegar bastante sabor, consistência. Já batido. Já batido. Já batido. Na verdade, essa receita, você pode consumir ela por bastante tempo. Você pode estar consumindo ela por bastante tempo. É bacana também peneirar. Eu, lá em casa, assim, nós nem tudo eu peneiro. Porque eu acho... Eu aproveito a fibra, né? É. Mas, para criança, é legal passar numa peneirinha fina. Mas bateu bem, não tem problema nenhum. E com gás, para as crianças que gostam de refrigerante, né? Lá em casa, a gente já não toma mais. Já estão acostumados. É a melhor coisa que tem. Mas, para quem gosta, né? Dá para substituir muito bem, né? Colocando com gás, com água gasosa. E... E fica um suco nutritivo também, né? Olha que lindo. É bem nutritivo. É bem nutritivo mesmo. Porque ele tem muita vitamina C. Ele tem laranja, ele tem limão. Ó, eu como estou precisando de orgânico. Muito de vitamina C. Vai ser bom. Aliás, eu vou até pedir desculpa para você que está aí em casa, né? Que está vendo que já há dois dias minha voz está um horror aqui. Eu estou realmente com a garganta muito ruim. E haja vitamina C, hein? Haja vitamina C. Esse suco tem bastante vitamina C. Ó, e lindo, né? Bem saudável. E a cor linda. E o cheiro, maravilhoso. O cheirinho, né? Lindo, saudável. Não tem coisa melhor, né? Para os filhos, então... Para as crianças. Isso aqui é o melhor para os filhos, então é isso aí. Nada de refrigerante. É impressionante como é que o gosto fica igual, né? É próximo, é bem próximo. É igual a fruta laranja mesmo, né? Botou uma água com gás aqui. Para quem gosta de água com gás e para a criança aí, dá para enganar direitinho. É verdade. Enganar no bom sentido, né? Com certeza. Mas essa enganação vale a pena, né? Vale, como vale. Você botar uma aguinha com gás, aí no caso tem que ser peneiradinho mesmo para a criança não perceber. É, é. E é o suco da cenoura, né? Porque tem criança que não adianta. Falou palavrinha. Cenoura já não toma. Mas coando direitinho, fininho e colocando a água com gás, fica igual a fruta laranja. Fica muito gostoso mesmo. Quando a gente provou lá na roça, né? Da propriedade, a gente, nossa, essa receita vai fazer sucesso lá em casa. E no passeio mais ainda, né? Porque esse suco delicioso acompanha aquela comida no fogão a lenha, aquela galinha frango caipira. E a Rosana até falou que de repente vai ter uma costelinha de porco também. Com o que ela falou? Como é o nome daquele legume? Ela falou um legume... Cará. Cará, né? Cará, é. Parece o inhame, né? Isso. Ele é maior. É, no nosso passeio, a comidinha é aquela comida típica da roça, né? O último passeio foi o quê? Conta pra mim que eu gosto de saber de comida. Então, o último passeio que a gente fez... Foi o gastronômico. Foi o gastronômico. No rural foi com a Regina, né? A gente fez um risoto, aquele risoto que ela faz, que coloca... Ai, gente, é tanta coisa boa. Tem agrião. Fui de batalha doce? Não, ela colocou... Porque ela faz muita coisa, né? Ela usa todas as folhagens que tiver no lugar. Mas ela colocou agrião, ela colocou... Ela colocou muita folhagem, né? Muita folhagem, muita coisa assim, que dá uma cor e fica uma coisa assim que você provando você... É muito chamativo. E as crianças têm provado, né? Nessas oficinas. As crianças comem e gostam. As crianças chegam, os pais, ah, eles não comem, mas eles têm comido. Eles têm feito a oficina e têm provado e têm gostado, né? Na roça, a comidinha é aquele franguinho, caipira, aipim, ovo frito, né? Aquele ovinho frito, caipira... O ovo não pode faltar, né, Jô? Eu mesma, quando eu... Olha, quando eu chego lá, a primeira coisa que eu peço, por favor, um ovinho frito. É uma delícia, gente. É muito gostoso e o sabor é diferente. Ai, comida da roça é muito bom, né, gente? Vamos combinar aqui uma galinhazinha ali de panela com aqueles temperinhos bem da roça mesmo. É tudo de bom, né? É muito gostoso. E domingo, nós teremos esse passeio na área de Bom Sucesso. É, num roteiro novo, né, que a gente está fazendo agora pela primeira vez, esse roteiro nessa área. Ah, é novo esse? A gente tem um roteiro de Santa Rita, né? E agora a gente vai começar a trabalhar com a área de Bom Sucesso também. Futuramente também com aquela região também de Vargem Grande. Tem o nosso gastronômico, que a gente é um circuito também, que a gente faz de café no lugar, almoço no outro, lanchinho, degustações. Fantástico. Tem muita coisa gostosa. E esse roteiro de Bom Sucesso, nós estaremos estreando. E lá tem um detalhe, tem muitos artesãs. Então, vai ter exposto no domingo bastante coisas bonitas feitas por elas. Elas são muito detalhistas, muito pessoal lá, a gente, nós amamos, porque eles são muito preciosos. Você conheceu a Rosana? Com certeza. Eles são muito preciosos e domingo nós vamos estrear, tenho certeza que com chave de ouro. Ai, que bom, né? Agora a gente não precisa mais ir para fora do país para fazer turismo rural, né? Não, não precisa, gente. Tem tanta coisa aqui bacana que dá para a gente fazer, né? E aí, olha, para você que se interessou aí, entrar em contato com a Ecoplay, além da fanpage que tem lá no Facebook, que vale a pena você entrar, né? Está aparecendo um outro telefone ali para mim. 982268323. Esse é o da Elaine, né? É. É o WhatsApp também, né? É aqui na minha ficha, está o 971727057, que é o da Ju. Mas está aí o telefone também, é o WhatsApp, você pode mandar um WhatsApp então, fazer a tua reserva aí. Principalmente se você vai receber alguém no final de semana, corre, manda aqui para elas, vai junto também, para aproveitar essas delícias de Teresópolis, porque tem coisa bacana aqui. E lembrando que morador de Teresópolis tem desconto. Ah, bacana, morador de Teresópolis de desconto, igual o pessoal ali do Parque Nacional tem feito, né? É. Apresentando a continha de luz, tem lá um descontaço na entrada do Parque Nacional. Então, com vocês funciona da mesma forma. Bacana. A gente tem que valorizar os nossos moradores, o pessoal da cidade, né? E que muitas vezes não conhece. Incentivar a conhecer, né? É, tem muito morador aqui que não sabe de tudo que a gente tem aqui para oferecer, as coisas que tem para se fazer em Teresópolis. Não conhece, aí fica em casa vendo televisão e reclamando na internet que Teresópolis não tem nada para fazer. E tem a coisa para fazer, né? Se for lá no nosso álbum, no Facebook, né? Botar álbum, tem os nossos roteiros. E aí vai ver todos os nossos roteiros, tudo que a gente tem, nossos passeios, muita coisa bacana. E projetos que também vão, estão vindo, né? A gente vai divulgando, vai colocando sempre coisas, as novidades na nossa página. Juliana, esse mês também nós vamos começar o pedagógico. Nós temos três turmas de escolas para fazer esse mês também. A vivência com animais, pescaria, mas voltando à parte, né? É, da sustentabilidade, do meio ambiente. Que é super importante também, né? A gente pegar os pequenininhos aí e acostumar desde cedo. Desde cedo, eles têm que entender, né? Têm que conhecer os animais que eles não conhecem mais. É, é. Tem que respeitar a natureza, tem que ver que a florzinha é linda. Mas foi para vocês que me contaram a história do quinoa? Foi eu. Foi? Vamos nós. Conta para o pessoal aí de casa, poupa minha garganta. Não, num desses lugares, né? Chegou uma criança, quando viu a galinha, aquele monte de galinha, ela ficou encantada. Mãe, quantos quinoas! Porque só vê a galinha na caixinha, então, achava que, de repente, achava que era só pelúcia, alguma coisa, mas não de verdade. Então, as crianças, elas ficam mesmo encantadas. Eu conto essa história para todo mundo, da caixinha. Calma que não, ali, ó, pulando. Não, é uma galinha mesmo, de verdade. Quando vê um porquinho, então, né? Alguma coisa assim, uma cabra. Então, é uma coisa que a criança sabe que pode colocar a mão, pode brincar. Legal. Interagir com o animal, porque é importante. Muito. Só com o contato mesmo é que a criança vai valorizar aquilo, né? Porque se vê só em livros, na escola, ela tem que vivenciar, ela tem que ver que a natureza está na natureza, é agradável, né? Para ela, poxa, por que eu não vou preservar? Se é tão bom estar na natureza, se é tão bom cuidar, não jogar lixo nos rios. Então, assim, ela vai criar naturalmente, né, instintivamente, um senso de preservação, né? Só um estar ali. Eu super apoio, né? Tirar um pouquinho as crianças aí de computador, tablet, iPod, iPhone, aí tudo, né? Aí tudo. E vamos botar para a rosa, vamos fazer brincar, conhecer. De fato, a nossa natureza é que a gente tem que preservar cada vez mais, né? É verdade. Está acabando, gente. Não parece, mas está acabando. A gente tem que segurar esse touro aí na unha, né? É verdade. Bacana. Então, ó, está aí para vocês, novidade da Ecoplay Tour, né? E essa novidade maravilhosa aqui, o Fanta Laranja Supernatural, né? Sem conservante, sem aditivo químico, sem nada, super gostoso. Queria muito agradecer vocês. Obrigada a vocês. Muito legal. Amamos também. Até a próxima, se Deus quiser, né? Um prazer. Sempre um prazer estar aqui. Quem sabe uma receitinha nova também. Aprende a fazer a galinha lá da roça. A gente tem que aprender essas receitas da roça mesmo. A gente está de olho. Então, aprende direitinho lá e traz aqui para a gente. Então, está bom. Já viu que a cozinha não morde? Não morde, funciona, né? Modéstia dela, ela cozinha muito bem. Ó, está te entregando já. Vai ter que vir para a cozinha. Até o Gilberto está rindo ali. Meninas, muito obrigada pela presença de vocês aqui, tá? Cada vez mais sucesso, então, num trabalho que é encantador. Sou super suspeita para falar, né? Obrigada, até a próxima. Por nada. É isso aí, gente. Aqui? Então, vamos lá chamar o intervalinho comercial rapidinho. Enquanto isso, eu vou tomando aqui a minha Fanta Natural, tá? Já estou voltando. Tchau. 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 Tchau.